Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação de seis vacinas para crianças, adolescentes e adultos. Entre as novidades está a vacina contra a hepatite A, que agora será dada a crianças de até 5 anos. São 3 bilhões e 900 milhões de investimentos anuais em vacinas, 300 milhões de doses de 19 tipos diferentes de vacinas no nosso calendário de vacinação. Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos. Só em três vacinas, economizamos 65 milhões e, com isso, estamos ampliando, como fizemos com o HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Com isso, vamos alcançar maior cobertura vacinal e mais segurança de saúde para a população. E ainda segundo o ministro da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe será antecipada neste ano, como ocorreu em 2016. Professores das redes públicas e particular de ensino estão incluídos entre os grupos prioritários este ano. A vacina contra a gripe estará disponível no dia 17 de abril para toda a população. Será o dia D de vacinação do H1N1, mas alguns estados terão recebimento antecipado, especialmente os estados mais frios, no sul, e, se quiserem, poderão antecipar o início da vacinação. A Receita Federal recebe até o dia 28 de abril as declarações do imposto de renda. Nós vamos, então, falar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. A Receita Federal estima que 28 milhões e 300 mil pessoas devem fazer a declaração do imposto de renda. É obrigado a prestar contas com o Leão, quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2016. As restituições começam a ser pagas em junho e quem fizer a declaração primeiro tem mais chances de receber primeiro. Lembrando que idosos, pessoas com deficiência ou com doença grave têm prioridade na fila de restituições. O programa para fazer a declaração do imposto de renda já está disponível, está disponível para download, inclusive, desde o dia 23 de fevereiro. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Download de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar, o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Para os dispositivos móveis, como tablets e smartphones, os contribuintes devem buscar as lojas dos telefones celulares, dos sistemas desses telefones, como o Android e o iOS. O contribuinte tem até o dia 28 de abril para entregar a declaração à Receita Federal. Quem não entregar a declaração ou entregar fora do prazo está sujeito à multa de, no mínimo, R$ 165,74. Agora, Roberto, até o final da manhã de hoje, a Receita Federal já havia recebido mais de 490 mil declarações. Você já fez a sua? Já, já garanti a minha restituição o quanto antes, Luana. Obrigado pelas informações. O Banco Central quer aumentar a transparência sobre as taxas cobradas em caso de atraso de pagamento de empréstimos. E o Conselho Monetário Nacional aprovou a medida que define que os juros só poderão ser cobrados de acordo com o que foi acertado no contrato. Quase todo mundo já precisou pegar um empréstimo no banco, seja para fazer uma viagem, pagar uma conta atrasada ou comprar um carro. Mas será que as pessoas sabem que se não pagarem as parcelas em dia, os bancos podem cobrar um juro bem maior do que aquele que foi contratado originalmente? Isso é novidade para mim, nunca me passaram isso. Eu não sabia que seria tão alto o juro que seria cobrado pelo tempo de atraso. Cobraram quase o dobro do que eu estava devendo, só o devedor. E pensando justamente em acabar com o susto dos consumidores na hora de pagar as parcelas dos empréstimos em atraso, é que o Banco Central editou uma resolução que mantém a taxa de juros contratada, mesmo que as prestações não estejam em dia. Na regra atual, os bancos têm duas opções na hora de cobrar as parcelas em atraso. Manter a taxa original do contrato ou aplicar uma taxa de juros específica que pode ser bem maior do que a primeira. A partir do dia 1º de setembro, as instituições bancárias só vão poder cobrar os juros que foram combinados na hora da contratação do empréstimo. E essas mudanças vão garantir ao cidadão uma tranquilidade na hora que precisar pegar o empréstimo no banco, já que ele vai saber direitinho o que pagar no caso de atraso. Se você tem no próprio contrato, prevendo que mesmo que em situação de inadimplência não haverá alteração da taxa de juros, isso traz uma maior previsibilidade do fluxo de desembolso do cliente. Ele passa a ter uma maior segurança em termos de previsibilidade do fluxo de caixa. Engenheiros e técnicos estão na reta final de trabalho para o lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho traz as informações. SGDC é a sigla de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Este mês começou a segunda fase de preparação para o lançamento, previsto para o dia 21 de março. Nos próximos dias, o SGDC será acoplado ao foguete que o levará ao espaço. Pesando 5,8 toneladas e com 5 metros de altura, o satélite ficará posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. O primeiro satélite geoestacionário do Brasil terá uso civil e militar. O equipamento deve ampliar a oferta de banda larga em todo o território nacional, principalmente em regiões remotas do país, e garantir ainda a segurança das comunicações na área de defesa. O SGDC vai operar com duas bandas de transmissão, uma destinada exclusivamente ao uso militar, correspondente a 30% da capacidade do equipamento, e a segunda, com 70%, será usada para ampliar a oferta de banda larga de internet pela Telebras. O satélite geoestacionário é uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Defesa, e conta com investimentos no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. A fabricação e o lançamento do SGDC também envolve engenheiros e especialistas da Telebras, da Agência Espacial Brasileira e de uma empresa privada. De São Paulo, José Luiz Filho. É isso, nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho